Hoje eu trago uma dica maravilhosa para fazer pintura em quadro de MDF utilizando a tinta spray da Tecbond, a Supercolor Expression É só fazer jatos curtos de forma rápida e fácil apenas uma de mão o resultado já fica maravilhoso e seca rapidinho Eu gostei muito desse quadro com tinta spray Agora utilizando a fita crepe eu vou isolar a parte que já está pronta para aplicar a tinta spray nas bordas Eu escolhi a cor preto E agora eu faço da mesma forma com jatos curtos ao redor de toda a peça É só remover o papel e aí já está quase pronto Observe que lindo que ficou Eu vou deixar a referência dos produtos aqui na descrição do vídeo Um forte abraço!